Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está a entrada da favelera. Estou vindo direcer. Pegando um percurso aqui que vai para Ibititá. Mostrando aqui o verde. Olha como está o verde bonito. O verde das cores da bandeira do Brasil. Dia de grande movimento hoje. Muita gente acompanhando o jogo da Copa do Brasil. O Brasil está participando da Copa. E pessoas do país inteiro estão acompanhando os jogos. Mas enquanto isso eu estou viajando. Estou é saindo do trabalho diretamente para casa. E aproveitando para mostrar aqui a beleza. De parte da catinga do sertão. Os cíndios chamavam a catinga de mata branca. Porque quando chega o período da seca. E que falta chuva. Ficava assim aquela mata cinzenta. Esbranquiçada. Mas quando chove. Olha a beleza que fica. Esse bioma aqui no interior da Bahia. Aqui em nosso sertão. Fica um bioma muito bonito. Olha a beleza aí, ó. A mata toda verde. O asfalto por enquanto está uma beleza também. A estrada está nova. A famileira é um povoado que tem aqui. Faz parte do município de Miditar. Os posses e energia. Também já estão presentes por aqui. Onde muita gente está construindo casa nas roças. E já colocando energia também. Um avanço grande para a população. Da zona rural do interior de Miditar. Muitas famílias que moram em áreas distantes. Já estão tendo acesso à energia elétrica. Então, o percurso aí até é bom. Tempo nublado. As nuvens estão completamente carregadas. O clima indica que em breve teremos muita chuva por aqui. Aqui já tem uma entrada que vai para o povoado de Meios. O sol está assim. Olha como é lindo. O sol está aqui. O sol está aqui. Está sentindo elemente no ar e perto da cidade também. Aproximando aqui também da estação de tratamento da água. Veja como está bem diferente aqui. Esta entrada aqui de Vititar. Direcer para Vititar. Aqui tem fábrica de blocos. Aqui também já tem local de venda de material de construção. Vamos ver agora em Vititarzinho. Olha aqui. Morei muito tempo com os meus pais aqui neste lugar também. Vititarzinho aqui, olha. Veja aqui, olha. Tem essa entrada aqui, tem essa outra aqui onde pega a pista. Vamos percorrer pela pista. Muitos moradores de Vititarzinho aqui do lado de Gorda. Olha, olha, Vititarzinho. Estou pegando aqui o caminho de volta para casa. Vamos por favor. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Então aqui já é o Ibiditá propriamente dito Então aqui já é o Ibiditá propriamente dito Veja como Ibiditá cresceu E está crescendo E é isso aí pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo Ative o sininho para receber as notificações Tchau, tchau Até o próximo vídeo